Seja muito bem-vindo ao segundo episódio de Como Jogar Estelares na Era das Máquinas. Basicamente, o que estamos fazendo aqui é como se fosse uma gameplay quase guiada, onde eu quero mostrar todo o decorrer de uma campanha no Estelares. Aqui a gente está usando a nova origem, que é o Credo Cibernético. Caso você queira ver melhor, olha o vídeo passado onde eu expliquei mais sobre o Império em si. Aqui eu vou explicar mais uma coisinha, que quando esse pop aparecer, esse ícone aqui, significa que tem desemprego no seu planeta. Como eu já expliquei em basicamente todo o vídeo aqui, quanto mais pop você tem, melhor e mais forte é a sua economia. Então a gente não pode ficar com o pop desempregado. E eu tenho que vir aqui e já construir um distrito industrial por causa do bens de consumo. Mas eu também tenho a opção de vir aqui e colocar o mundo como um mundo de fábrica. Isso aqui vai aumentar a eficiência do bens de consumo, porque aí ele para de produzir liga e começa a focar o planeta 100% em bens de consumo. É uma opção arriscada, mas é o que tem que fazer. Nosso planeta aqui também está com pouco conforto. Então para resolver isso é só a gente colocar de pop para trabalhar como atendente. Já vai resolver o conforto. Aqui a gente já vai terminar o problema especialista, terminando, viu? Qual laboratório de pesquisa agora está certinho? Deixa eu voltar a me expandir, porque logo logo a gente já vai encontrar outros planetas. Eu vou me expandir aqui na frente. Já vou me expandir aqui também. O certo seria eu pegar só aqui na verdade, mas eu já vou coletar os dois. Para caso não der, na verdade vai dar sim. Eu peguei bem certinho no tempo. Se eu fechar aqui, bom, o certo agora era eu fechar aqui. Peraí aqui, mais um evento da nova DLC. Aqui, só para me lembrar o que eu quero, eu vou escolher a Fraternidade do Martelo. Me parece a mais interessante. Essa daqui também é muito boa por ser pesquisadores, mas eu quero ver o que a Fraternidade do Martelo faz. Com isso, a aprovação dela vai para, sobe quase tudo. Ao meio que aumentar as exigências da facção, a gente sempre seria bom promover ela, só para não deixar ela ficar muito baixa. Ministro da Defesa vai ficar sem nada por enquanto, já que não estamos em guerra. Aqui eu vou colocar o íntegro, líder ocioso, qual que está ocioso? O mestre artesão. A gente pode colocar ele em um planeta. Aqui quando apareceu, então de novo, com pouco conforto. Também a gente tem que vir aqui e limpar o bloqueador, que é o símbolo. Estamos com mais pop desempregado, porque eu acho que as construções mudaram. Ah, tá. Eu acho que a gente perdeu aquelas construções. Ganhamos apenas a grande forja, que até que é muito boa, então até que compensa. Agora eu precisava trazer. Eu vou ter que ruxar alguma coisa para... O problema é o desemprego agora. Isso daqui vem produzir. Nossa, isso aqui não produz quase nada. Isso aqui é bem ruimzinho. Peraí, será que são esses caras que estão... Ah, espero que é isso, por causa que... Agora com a gente está com esse bônus aqui bem mais forte, eu vou ficar esperto agora para ter certeza se são... Aquele emprego ali que parece ser meio inútil. Se é isso que está transformando os pops. Esses pops aqui são muito bons. Porque não dá para aplicar eles, a pesquisa está pronta. Vou pegar isso aqui de energia. E eu vou terminar a cibernética. Como a cibernética está pronta, eu pensava que a gente ia liberar uma regredita de ascensão, mas não liberamos. Mas pelo menos agora isso aqui vai ficar bem mais rápido. A colônia está pronta. A economia está explodindo. De novo. Eu vou comprar minério. Vou fazer um distrito urbano aqui. Vou fazer um distrito agrícola. E eu vou ter que trocar. Eu vou tirar o distrito industrial. E vou fazer distrito de mineração. Aqui nessa nossa capital. E aqui eu vou colocar... Eu ia colocar mais um distrito urbano, mas a gente não tem minério. A economia está bem fraca. Eu vou continuar se expandindo. Aqui eu acho que a gente não vai se expandir mais. Então eu vou deixar... Eu vou, por enquanto, deixar a nossa fé acolhida do mundo por causa que tem uma guerra civil. Agora, a gente explodiria por dentro. Porque a economia está muito fraquinha. Aqui eu vou colocar o lançamento de crescimento de pop. E vou deixar o tempo passar. Bom, eu acho que eu escolhi a opção certa. Eu quero muito ver o que vai acontecer quando a gente chegar no último estágio. Estamos com, de novo, desemprego de pop. Não tem lugar para trabalhar. Estou precisando, realmente, de uns pops mais... Trabalhadores. Mas eu acho que são realmente... Está vendo? A gente aumentou aqui de novo a quantidade. Bom, a gente precisa de comida, minério, bens de consumo, precisa de tudo. Eu vou colocar isso aqui porque a construção planetária está bem lenta. Aqui eu vou colocar para cuidar da comida. E aqui eu vou... Na verdade, é nesse planeta aqui também. Eu vou ter que colocar mais um gerador de bens de consumo. Muito pouco. Posição do conselho ainda vai ficar vazia. Isso aqui é um pop-up chato. Deixa eu ler. Olha, o dízimo de aço é chamativo bastante, mas o bens de consumo, eu acho que, por enquanto, vai ser melhor. Talvez eu possa me arrepender disso. Por causa que, no futuro, é mais fácil eu ter bens de consumo do que liga. mas, por enquanto, o bens de consumo sendo melhor. Porque a economia nossa está sendo movida a hamster. E a gente ainda se está produzindo pouca unidade. Peraí que eu tenho que upar o nosso líder. E eu vou colocar conselheiro. E ele agora está veterano. Não sei se ele vai mais upar. E aqui, eu vou ter que colocar mais uma coisa de pesquisa. O problema aqui é que eu acabei fazendo um império muito amplo. Muitas vezes vai acontecer isso com você. O seu império acabar sendo um pato. Nosso império produz pesquisa, produz unidade. Como ele produz um pouco de tudo, ele acaba não tendo muito foco. Então, eu acho que eu vou parar de fazer pesquisa e vou começar a colocar mais tempo para tentar pelo menos ruxar unidade, já que eu não estou conseguindo manter uma pesquisa alta. Por causa que o mundo virou pato. Aqui não tem ninguém para trabalhar aqui. Opa! Estamos em guerra? Não. Foi apenas a nossa nave de pesquisa que parou. E, bom, eu acho que é isso. Tipo, agora talvez eu já me expandi o suficiente. Só colocar mais algumas coisinhas aqui e vou deixar agora as naves nesses últimos três aqui para elas já investigar anomalia, escavar centro. Fazer essa parte mais chatinha. Ainda bem que existe isso aqui porque antigamente para mim era a pior parte do jogo. Tem que ficar clicando anomalia por anomalia. Opa! Será que acabou a situação? Preciso construir um centro de melhoria. Será que eu posso fazer isso em qualquer mundo? Até que sim. Eu vou comprar aqui liga. nossa, não tem mais o que vender. Aí, consegui. Bom, então vou construindo já o centro de melhoria. Possivelmente eu tenho que construir em todos os planetas. A gente pode ficar de olho nesse evento. Influência. Vamos ver se tem mais algum lugarzinho para... Vamos colonizar mais aqui e depois um pouquinho mais aqui atrás. Expansão para mim agora. Deixa eu ver qual seria o melhor. Vou pegar a expansão. Até que eu gosto dela, então estou acostumado a usar. Vou vir aqui tentar... Aqui eu não consigo colonizar ali atrás, então. Verificar os planetas. O planeta está com conforto infinito. E ele ainda é um pato. Ele literalmente não produz nada. Eu acho que eu vou deixar isso aqui como uma capital... Deixar como uma capital do império mesmo. Está produzindo muito pouca unidade. o game changing upgrades incoming. Pelo menos a gente está pesquisando um pouquinho mais rápido. Pouquinho. Eu acho que algum alienígena colonizou aquilo ali, por isso que eu não consegui. aqui o conclave eu já terminei. O centro de melhoria eu já fiz. Talvez vamos ver aqui. Eita, a gente está com bastante pop diferente. Tem uns pops aqui que agora estão bem mais fortes. agora a gente já vai... É legal que eles ganharam óculos. Brabo. A gente vai conseguir colonizar uns planetas um pouco mais inóspitos. Vamos ver se essa origem realmente é boa. Eu acho que a economia nossa está muito fraca. Pouco planeta... Por exemplo, aqui, eu estou cometendo um erro. O que eu tenho que fazer aqui é pegar essa nave científica e inspecionar esse sistema e colonizar ele com rapidez por causa que o planeta aqui é muito bom e a gente está com pouco. Vou vir aqui agora colonizar esse planeta. Posição do conselho pode ignorar. Vamos continuar fazendo as pesquisas de guerra. Aumentar a estabilidade. Continuar produzindo pelo menos o suficiente para a gente se manter estável. O crescimento de pop aqui é bem baixo. bom. Então, infelizmente, essa espécie não é muito reprodutora. Eu vou colocar um centro de melhoria em tudo. Aqui, eu vou precisar comprar mais 100. Fazer mais um distrito urbano. Aí, eu vou colocar um centro de melhoria também. Eu acho que quanto mais centro de melhoria eu ter, mais rápido isso aqui vai fazer. Opa, agora eu acho que vai dar bom. É, eu escolhi o credo da fraternidade dos martelos. Caso você for jogar com a essa origem, você pode pegar as outras também. Possivelmente, se pegar a origem o templário de aço, se consegue dar uma boa melhoria para a sua espécie na parte do combate. Bom, com isso, a gente terminou. Liberamos uma regalia de ascensão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma regalia de ascensão nova. sim. Tem aqui, cosmogênese. Nem ideia. Mas isso aqui é uma nova crise. Eu acho que isso aqui também é uma crise. Eu acho que isso aqui é a crise que estava antiga. Para a gente, o que vale a pena pegar? Vale a pena a gente pegar uma visão só para a gente ganhar mais unidade. Agora, se a gente vir em governo, política e ética, a gente consegue aqui... Nossa, a gente tem um negócio que é muito bom, que aumenta a liga metálica e o bens de consumo. Agora, vindo na nossa espécie... Eu odeio quando a espécie está desse jeito. Espera aí. Inteligente processamento. Opa, agora ela ficou boa. Só que ela também ganhou alguns defeitos. Mas, bom, conforto está bom. Manutenção do líder. Isso aqui é bom por causa da unidade. O problema é a manutenção do catino energético é sempre ruim. Felicidade mais 10% também é bom. Esse procedor eficiente é muito bom. Eles estão como reprodutor rápido, inteligente, melhoria da fraternidade e cibernético. Com certeza está bem melhor do que antes. Esses pops aqui estão produzindo muita liga. Só que daqui a pouco devem vender umas. Terminando de pesquisar aqui, eu vou inspecionar mais esses locais aqui. Agora é focar 100% na economia. Vou pegar o inibidor MRQL, que assim é a melhor pesquisa de defesa. Vou pegar a míssil de fusão. Sítio arqueológico está pronto. A gente ganhou a teoria psionica, o que é cursed, considerando que a gente é cibernético. Deixa eu ver se tem como pesquisar isso aqui. Eu vou colocar teoria psionica para pesquisar só para o meme, porque como a gente acaba literalmente a gente já está meio robô. Pesquisar uma coisa psionica é absurda. E a gente de novo está pobre em liga, em minério. Vou colocar mais um centro de melhoria aqui. Eu acho que são com esses centros de melhoria que a gente está produzindo aqueles pops mais roubadinhos. Porque quando eles nascem, eles só conseguem nascer normal. A gente acabou de descobrir novos alienígenas. Cuidado dele ser atualizado, muita espécie que eu tinha, eu perdi basicamente todas as espécies que eu tinha criado, então tudo que vai aparecer nessa série vai ser o império que você vai acabar pegando também, que são impérios da Não são nem fracos, nem muito fortes, eles são até que balanceadinhos. Só que tá tudo inglês, então é meio sem graça. Vou ter que construir mais um distrito industrial. E a gente tá de novo com pouca. Ah, eu tô comprando coisa errada. Pronto, eita. Batalha. Vamos ver o que tem aqui, dependendo dá pra bater. são as ame erbinhas. Ué, os caras foram destruídos. Possivelmente, talvez, era um império súdito que foi anexado de novo. bom, a nave científica aqui terminou, eu vou colocá-la pra continuar fazendo as outras coisas. Com isso, eu já vou liberar a construção automática, vou vir aqui já e colonizar esse planeta aqui. Se a gente vir aqui a situação, a gente evoluiu um do episódio passado. Tomou fraco, fraco, fraco. A economia tá muito baixa, tá pouquíssimo estabilizada, eu acho que eu vou ter que fazer. talvez eu vou pegar esse mundo aqui, ó, e fazer ele com zonas comerciais, porque a zona comercial vai aumentar nosso crédito energético e também eu vou fazer aquilo lá que eu sempre tenho preguiça de fazer, que é basicamente conectar uma rota comercial. Aqui, ó, se a nossa capital tá aqui, a gente vai ter que construir uma estação aqui, aqui, a gente vai ter que construir uma estação aqui, outra aqui, eu não vou poder, vou construir só duas por enquanto, só pra gente ir aumentando de pouco, e aqui de novo, a gente tá com muito pop inteligente, eu vou trazer pra esse planetinho aqui, e a gente tá perdendo dinheiro, mas o dinheiro a gente vai recuperar, deixa eu colocar aqui, nossa, um cientista nosso morreu, vou deletar a nave, não precisa de três naves agora, agora a economia vai ficar meio pulando, construir mais uma zona comercial, zona comercial ela vai facilitar bastante pra gente ganhar dinheiro, aqui, o que que eu quero pôr, eu quero pôr um hub comercial, e uma baía de torpedo, e aqui eu quero colocar dois hub comercial, e depois mais uma construção que a gente vai liberar, a gente vai começar a seguir um negócio psionico, pelo que parece, o jogo tá doido de colocar aqui eu também vou aprimorar a capital, aqui a gente tá pobre de novo pra colocar as coisas, colocar menos manutenção, a comida já estabilizou por causa que agora a gente acaba comendo energia, eu vou aumentar as casinhas, mas este aqui é o segundo episódio, qualquer dúvida que você tiver sempre põe nos comentários e também se inscreva, a gente tá literalmente agora quase chegando a mil inscritos, falta só cinquenta, pouquinho e logo logo a gente consegue, e é isso, falou!